Uff E aí man Oh carai E aí man Mano Eu tô Eu tô muito triste Esse vídeo aqui É mais um protesto Do que um vídeo Propriamente dito Eu acho É Ai cara São 5 horas da tarde agora Já Assim já São 5 horas da tarde E eu preciso passar um vídeo hoje E é meio complicado a minha vida Por quê? Porque eu tenho muito pouco de internet Então o que acontece Todas as vezes que sai um jogo simples É porque eu precisei gravar esse jogo simples Igual hoje Na verdade o jogo é legalzinho Hoje em dia Eu vou dar um leve Né Uau Eu acho que é engraçadinho Esse jogo aqui Sinceramente Meu Deus do céu Esses anúncios Explodiram meu ouvido aqui Mas o que acontece É que quando o jogo tem muito movimento Ou muita coisa Ou é muito 3D Muita coisa acontecendo O vídeo fica muito gigante Eu já uso o Handbrake Pra diminuir o tamanho do arquivo Mas mesmo assim fica gigante E moleque Se o vídeo ficar tipo 500 MB Não dá pra enviar hoje Vai enviar tipo meia noite Sei que sei lá Não vai ficar um giga assim Então eu tenho que gravar jogo simplesinho Eu fico Eu fico até triste É sério Eu tô muito puto com a minha internet Tem tantos jogos que eu quero gravar Que eu não posso Cara Eu não posso Bom Mas hoje a gente vai jogar isso aqui Super Dragon Fighters Que é obviamente Alguém Fazendo um joguinho no Unity Pra ganhar download na Play Store Com o nome do Dragon Ball E do FighterZ Eu tô com uns gráficos fantásticos Eu acho que eu nem devia deixar Não sei se faz diferença Eu vou deixar no Beautiful Porque o jogo tá meio ruim Vamos ver Bom Mas o que é interessante também É que quando você faz um jogo Sobre Dragon Ball A criatura Mas não vai deixar Você tá maluco Então você tem essas aberrações Como o Google Quem será que é esse né mano Caramba O personagem original do caralho Tem o Verge O Verge Custa um dólar É original Copyrighted Ele pode cobrar um dólar Pelo Verge Parece um bonequinho Do Get Umped mano Saudades Tem o Han Não sei porque é Han Sinceramente Eu não sei porque é Han Não entendi muito bem Mirai É o Trunks Todo estilozão Com o pau pra fora Com o marrento Tem o Tenko É Goten Pico As anteninhas dele É muito bizarra velho O cara fez uma animação Que não tá se mexendo Assim não tá Suave Assim tá tipo Repetindo a animação Toda hora O Kiri Famoso Adoro ele A gente tem o Ten Top Zenin Né Incrível Mabu Vida Por que vida Não é Vida Ah tá Sien E Azula Sien Se eu não me engano Eu não lembro o que é Sien Sien não é um tipo de azul Eu não lembro Sien É Sien é uma cor Azul E Azula Que bizarro mano Furi Ah pelo menos os modelos são bonitinhos Né velho Fu Aquele meme velho Saudades Tori Kiba Ah eu já não conheço Mas Kari Kaoru E tem o Komen Sun também O cara já vai vir Já já Meu Deus Engraçado que o cara quer roubar dinheiro Mas quer roubar dinheiro bastante mesmo Assim Porque a gente só tem o Goku O Kugo Desculpa Só tem ele de início Assim Só apenas Aí a gente pode escolher Quem a gente vai jogar contra O jogo é completamente ridículo Porque É contra dois Assim É contra dois Eu não sei qual duo Eu escolho aqui velho Parece uns bonequinhos do Budapoke Né mano Eu só baixei por causa disso Mano Só tem umas duo horrível Tá ligado Nada a ver mano Tem She-Han com o Trunks Por que não é o Go ranho Trunks Deixa eu voltar Meu Deus O Gotenks e o Piccolo ali atrás Que medo velho Eu teria medo E agora começa Meu Deus do céu Caralho Que bagulho bizarro mano Essa mão do Goku É muito bonequinho de Get Up Bom Eu joguei uma partida aqui Foi horroroso Foi muito ruim mesmo Foi a pior situação da minha vida Eu acho Acho que Em questão de videogames Assim foi tipo Realmente a pior Você viu o que aconteceu? Nem eu Eu ataquei ele E nada aconteceu Mas ele consegue me atacar Aí você tem os poderzinhos Também ó Mas isso aqui Você tem que ter jogado CS Por uns sete anos Mais ou menos Assim pra você acertar isso aqui É meio difícil Meio difícil Requer uma destreza incrível Tá ligado? Uh Caralho Goku levanta Acertei Ele acertou também Eu morri Meu Deus do céu Esses anúncios Vai tomar no cu Eu vou com a Videl E o Gohan Sei lá Foda-se É tudo a mesma coisa Olha Eu tenho mapa diferente Isso eu não sabia Novidades Mas quando você cai do mapa Você perde também Isso é uma merda Se ela atacar um poder aqui Em mim eu morri Vou tentar acertar ela Ó Ó o boy É bonito né Mas errei Só isso que tem no jogo Se eu acertar Eu matei o Trunks O Gohan Acho que eu matei o Gohan Aê Derrubei o Gohan A Videl Pera aí Calma Dá um hitzinho aqui Dá um hitzinho aqui Acertou Acabou o meu ki Acabou o meu ki Acabou o meu ki Ela vai me matar Tá eu sei que dá pra voar assim Rapidão Ela não sabe hein Machismo ganhando Ai Calma 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 Meu Deus do céu É uma tensão É pior que sei lá Briga de snipers Você não sabe Você não sabe quem vai acertar o golpe Eu não sei se eu acertei Acho que não Ah velho Acabou o meu ki de novo Eu vou morrer por porrada Só Voa velho Eu tentei muito Um desses analógico Digital Que tem em jogos Mano Nossa Eu tô muito com raiva Ah voltamos pra mesma fase Já tava Era bom demais pra ser verdade Novidades desse jogo Tá Eu vou matar o Gohan de novo Porque ele é besta Nossa mano Eu não consigo acertar os botões virtuais Tomei uma só Meu Deus mano Esses anúncios Olha o Goku Igual eu Todo dia assim Tem o modo de sobrevivência Que eu acho que não é pra mim Engraçado que dá pra comprar os outros bonecos Mas não dá também É um dólar cada boneco Você sabe que dá pra comprar com um dólar Eu não vou comprar o Verge Mano Que isso Que isso Que que é isso Que tá acontecendo aqui São três agora Se dois já não era justo Vamos vou até abaixar aqui Que vocês fazem uma barulheira Ô eles podiam se matar também né Se já não tava injusto o suficiente o jogo Nossa senhora mano Eu já tô sem ki Peraí Eu vou acertar os três aqui ó Trip Eu fiz um golaço ali né mano É sério Eu tô passando mal velho Ou podia ter um Super Saiyajin né Ou sei lá Qualquer coisa que o criador Quisesse chamar o Super Saiyajin Eu tô dando muita porrada no Majin Boon Mas o jogo não tá contando assim Sai Sai do canto Sai do canto Sai do canto Boa Nossa velho Eu tô voando reto Porque eu não consigo Não consigo colocar o analógico Uma legal destruição do cenário Deixa eu destruir umas árvores aqui Fora-se o meio ambiente Fora-se quando esse jogo existe Quero que o mundo acabe Vou pegar a frutinha Nossa senhora Peguei a frutinha Mas não valeu a pena o Majin Deve ter curado o que? Uns dois de HP ali Mas o que eu perdi É os meus resultados aí Poder adquirido Zero Inimigos derrotados Zero Máximo Zero Apareceu na escola Esse era o V no meu boletim Na moral Vou ver se eu consigo guiar uma luta Ah No Easy Entendi No Easy é um só E no Hard é contra três Olha só que timão da porra Que squadinha amigos Vamos ver o time que eles montam pra gente Tem o Zamasu ali Mas Ah Já sei quem é o Cominsun Então Vamos lá Um X1 né Tem que ser justo Vamos um X1 contra o Vegeta O Vegeta Legal Não apareceu o Vegeta É aleatório quem vai aparecer X1 contra o Majin Buu Vai Um mapa da hora também Go 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 Nossa Que mapa legal Tem uma textura só Puta que pariu velho O Goku demora demais Bi Tá Eu vou derrubar esse fudido Vai Acertei Nossa Mas ele deu uma esquivada Ali Um predict Caralho Não sabia dessa Esse socão aí Eu não tava ligado De novo Tomei o mesmo Não me derruba Não me derruba Eu vou levantar Se eu não vou me errar Tem Clash de poder? Lógico que não Eu vou tomar Eu vou morrer É É Eu vou começar A ficar melhor né Rápido Foda-se Nossa Descobriu o jeito Aqui de ganhar os jogos Meu Deus Eu ganhei 10 de gold Eu ganhei 10 de gold Você tem noção velho Não Na moral Deixa eu ver a lojinha aqui Quanto que é pra comprar você? 600 600 Mano Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Não Cadê o Qual o personagem mais baixo? Tem Shinhan 200 200 Eu tenho que matar O bicho ali Eu tenho que matar o bicho ali 20 vezes Comprar o Ten Shinhan Será que a minha estratégia Funciona sempre? Vamos ver Será que o bicho é mais esperto? Só isso que eu vou garantir aqui Vai Ah ele Ah ele Não Não rolou Não rolou Não rolou Não rolou velho Vai ter que ser um X1 digno Mas é impossível dar soco nos bots Não dá velho Quer ver? Quer ver ó Aí eu errei também Peraí Ah ele vai me matar Ele vai me matar Eu me arrependi dos meus autos Eu fui mostrar pra vocês velho Sai Sai Nossa ele tá voando loucão Beleza Ele vai parar uma hora Não a gameplay Isso aqui é uma coisa tão ridícula Ah eu não quero mais É sério Eu não quero mais Muito obrigado E desculpa por ter assistido isso aqui Cara eu não aguento mais ver anúncio É sério Assim Meu Deus Eu tenho que desinstalar isso agora Do meu celular Eu não acredito Não tem dinheiro pra esse cara Assim é sério Por favor Sai 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 Ó Você tem que fazer isso aqui Isso Nossa Caralho É isso É isso É só isso mesmo Acabou o vídeo por aqui Bom mas eu acho que é isso Por esse vídeo gente Até a próxima Eu quero uma internet melhor cara Eu quero Só isso mesmo Tchau